Mas o que não é natural são algumas situações que têm acontecido envolvendo o nosso poder judiciário ou até o organizador das nossas eleições. Veículos de comunicação ou canais sendo censurados, não há outra palavra, estou falando de censurados pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque no entendimento destes acabam defendendo, na verdade, os valores que não interessam ao momento ou a um candidato preferido, que a impressão é essa. Nós temos que ter uma certa neutralidade nas instituições. É isso que faz com que a democracia, ela se mantenha, ela seja sustentável. Mas essa neutralidade no Brasil atual acabou. O Tribunal Superior Eleitoral tem mostrado que tem um lado, escolheu um lado, o que é lamentável. A Jovem Pan, sofrendo censura, uma comentarista que saiu da ditadura cubana para trabalhar no Brasil, está sendo censurada no Brasil. Canal Brasil Paralelo, sofrendo censura prévia. O Tribunal está impedindo que seja publicado um documentário que foi produzido. Não foi publicado ainda, deputado Pompeu. Censura prévia. Censura prévia. Isso é digno dos piores regimes que esse planeta já explorou. Não está correto. Nós estamos diante de um processo, de certa forma, revolucionário, em curso. Estamos em meio a ele e não percebemos. Nenhum regime autoritário foi instaurado do dia para a noite. Os livros de história nos resumem em uma linha, mas aquilo é sempre o ato derradeiro. Sempre há uma construção longa, às vezes até institucional, sobre isso, que é o que a gente está testemunhando aqui. Há pouco o ministro do Supremo disse que eles eram os editores da sociedade. Agora, a gente vê o Tribunal Superior Eleitoral agindo como editor mesmo, inclusive praticando esta censura prévia ao Canal Brasil Paralelo. E isso é decorrente da omissão do Poder Legislativo, do Senado, da Câmara, dos Deputados, que não exerce o seu poder, a sua prerrogativa de fazer o contraponto e vê, testemunha e aceita o agigantamento de um poder ou de um anexo, agora sendo protagonista social. E o pior, isso não vai parar. Hoje é conveniente para alguns, mas isso não vai parar. Para concluir, presidente, um paradigma, um princípio, quando é quebrado, ele não se auto-reconstrói. Aqueles que aplaudem, a grande imprensa que aplaude, parlamentares que hoje aplaudem, amanhã serão as vítimas deste processo. Um processo, sim, malditamente revolucionário e hoje ilustrado por um tribunal que exatamente foi criado como uma resposta a uma revolução e deu uma revolução, uma revolução de 30. Nós precisamos preservar a nossa democracia. Isso é possível preservando a liberdade, sobretudo a liberdade de expressão, que está sendo assassinada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado, presidente.